Música Em Brasília, a Câmara dos Deputados aprovou a PEC do Orçamento Impositivo. A medida traz benefícios para estados e municípios porque obriga a execução das emendas individuais ao orçamento da União. O orçamento impositivo foi uma bandeira de luta da maioria dos partidos com assento na Câmara e a aprovação da matéria com o voto de 384 deputados contra seis foi comemorada na Câmara esta tarde pelo primeiro secretário da Casa, deputado Márcio Bittar. Os destaques ainda serão votados na semana que vem e um deles pretende retirar da proposta a destinação de metade dos recursos das emendas para a saúde e a fixação de percentuais mínimos de recursos da União no setor. As lamentares temem que a destinação dos percentuais acabe reduzindo os investimentos na área. Para o deputado Márcio Bittar, a proposta diz respeito à dignidade dos deputados e a certeza de que os recursos agora chegarão aos administradores municipais. A aprovação do orçamento impositivo segundo o primeiro secretário da Câmara acaba com o tomalá da cá entre o executivo e o legislativo. Em termos financeiros, ele disse que o Estado do Acre e os municípios serão beneficiados. Se o orçamento impositivo já valesse para este ano, se liberasse então, portanto, todas as emendas dos oito federais acrianos e mais os três senadores, nós teríamos este ano 80 milhões de reais a mais circulando nos municípios acrianos, o que para nós, acrianos, faz muita falta. E além disso, em terceiro ponto, não menos importante, os prefeitos não vão mais perder tempo fazendo projeto, gastando dinheiro, vindo à Brasília e, de repente, metade dos projetos não são aproveitados. Agora, o que se gastou para fazer aqueles projetos, as viagens, as diárias, não volta mais. Então, isso também nunca mais vai existir. O prefeito vai fazer o projeto para uma emenda que ele sabe que vai receber o recurso. Legenda Adriana Zanotto